Música Fazer com que o seu dia fique melhor É deixá-lo mais brilhante Mais suave Mais lindo Mais sequinho Na P&G Trabalhamos para que você tenha todos os dias Um dia melhor P&G Tudo de melhor para você É a maior convenção de clubes do Brasil Seja bem-vindo em Liga dos Campeões da Europa Uma cama de cobertura da Liga dos Campeões Com emoção, de verdade Um jeito novo, esporte, interativa É a Liga dos Campeões Com emoção, de verdade Joga com a gente Joga com esporte, interativa, atende Para mais gente ainda Poder sentir essa emoção TABETE Prazer, TBS É TABETE Chupa, TABETE Desculpa se você está pronunciando o seu nome errado Mas tudo bem Como é que você quer que chama? É TABETE 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 Televisa apresenta o maior programa humorístico da televisão. Chaves, interpretado pelo supercomediante Espirito, com Carlos Vilagrã, o pico. Capão Valdez, como o seu padruga. Florinda Beza, como Dona Florinda. Rubem Iaquiri, como o Professor Girafales. Angelines Fernandes, como a bruxa do 71. Edgar Rivar, como o Senhor Barriga. E Maria Antoieta de Las Nieves, como a Chiquinha. Direção, Henrique Secorriano. O restaurante de Dona Florinda. Direção, marca. Declado nos escritos da TVE. Tchau. Tchau.